Então fala galera, o que fala é o Staliblox e no vídeo hoje estamos aqui no Brian Masters Eu acho que é isso né mano, vou dar uma olhada É... Brian Masters, é isso mesmo Então deixa o seu like galera, se inscreve no canal E no vídeo de hoje é revelando todos os codes aqui desse jogo incrível Que são dos meus amigos Fernando Games, que é youtuber aí mano Famosa sobre as meninas dos codes né mano, as meninas, as meninas dos codes, é isso mesmo Então galera, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder no vídeo postado mano Aqui é o Sam mano, é o Sam não Quem é esse mano, é o Sam não, acho que era o Sam, achei que me conhecia Mas estamos no servidor aqui do Sam né cara, vamos coletar aqui um diário aqui né, pra nós ganhar 12 moedas Já ajuda, galera, e também tem IEG secreto velho, tem o IEG secreto Vou tirar um print aqui dos codes, vamos lá, é... é... cabeças, deixa eu ver Vamos botar aqui codes, deixa eu botar gigante, deixa eu botar gigantes Vou botar inglês cabeça aí, hit... não, hit, é hit... acho que é shot né, shot... acho que é shot... headshot... eu não sei se é shot... vou botar só os gigantes, vou botar cabeça... cabeça gigante, vou botar assim... vou botar cabeça gigante... eu vou tirar o print mano, já dá pra aquela ajuda... eu já vou revelar os codes galera... calma, calma, calma que eu já vou revelar os codes... Você não vai perder nenhum código aqui no canal... e os códigos pelo que eu vi galera, é tudo de pet mano... e também tem o IEG secreto velho, tá... por um mapa aqui... que eu vou revelar pra vocês... Mas se eu tenho um porém no IEG secreto, eu vou falar quando eu estiver lá, beleza galera... então vamos pegar aqui uma poção... Gluck, gluck, gluck... caraca mano... que que é isso cara, que que é isso mano... vamos nessa... que incrível cara... que jogo incrível mano... vamos que vamos... vamos vender aqui... pronto... vendemos... e agora vamos revelar os codes... Vamos mentira, vamos começar a jogar com os codes... vamos aqui em codes galera... e os codes são esses aqui ó... Tem o do Tofu, RussoPlays, JeffBlox, Fernando Games, GreveCatman, Robleron, Marcos Drummond, TheCookieBoy... Todos são youtubers do Roblox, beleza... vamos que vamos... vamos colocar o primeiro do Tofu... vamos lá... agora vamos pro segundo... que é o do RussoPlays... Vamos nessa... cola aqui também... vamos pro terceiro que é o do JeffBlox... vamos lá... vamos lá... vamos colocar rápido... o JeffBlox... E tipo assim... como vocês sabem... aqui é o da Fernanda Games... e como vocês sabem galera... Pra utilizar um code vai... tipo... você pode utilizar no máximo três pets né... Quando você... tipo aqui é tudo de pets... os codes são tudo de pets... você vai utilizar três pets quando você for equipar... Tem esse aqui do Robleron mano... eu mandei um oi lá pro Robleron e ele me respondeu mano... tipo quando eu tava com... tem um tempinho isso já... Eu tava com uns quatro mil inscritos... tem tipo... tem semana retrasada... Então galera... ele me respondeu mano... tipo achei muita humildade da parte dele... e isso é incrível mano... vamos que vamos... vamos entrar agora galera... vamos pegar os pets... a gente pode equipar três pets... como vocês viram... vamos procurar o mais forte né... ou são todos do mesmo poder... Todos tem o mesmo poder velho... eu vou usar aqui... agora você entrou no jogo mano... agora você entrou no jogo... olha lá... vamos agora eu vou equipar o da Fernanda... e vou equipar o do JeffBlox... e vou equipar aqui também do Robleron mano... que são uns pets bacanas... vamos lá... vamos lá... tô com os pets aqui equipado... olha o tanto que a gente tá farmando agora... nossa mano... muito incrível... vamos vender... vamos lá... acho que ele falou aqui alguma coisa... opa... salve... salve... Salve Sam... é nóis... tá no vídeo... tá no... no... no vídeo... e já vou revelar o pet hein... não fiz seu pet normal... pois vou fazer o gigante... que que é isso galera... que incrível... que que é isso... vou cobrar mano... vou... vou cobrar... vou cobrar hein... já deu spoiler sem querer galera... mano do céu... acho que ele não sabia que eu tava gravando... certeza galera... ó mano... quando você pegar os pets... você pode farmar aqui ó... e fazer várias moedas... você vai ter cérebro infinito mano... ele vai... você vai farmar e vai vender ó... você vai clicar lá pra farmar... fazer a cabeça gigante... pan... e você vai vender... ó lá... 1k... pan... mano... muito incrível... depois que você fizer um... tá enjoado de junto farmar... vai em Upregates... chegando aqui em Upregates... vamos aumentar os bens... que é o cérebro... ó... vamos aqui... aqui é a primeira ilha né... na primeira ilha... será que vai tá pra comprar tudo na primeira ilha... eu tenho certeza que não... tem ali Rank também... já já a gente pega... já já a gente pega o pet secreto galera... mas eu tenho que ficar forte mano... eu tô tipo... tô pensando aqui mano... o que que eu vou fazer pra ficar forte... o próximo Rank... mano tem poucos Anks hein... tem poucos Anks... 2 milhões de... de moedas... incrível... já aumenta o 2x2... agora olha isso... azulzinho ó... caraca galera... caraca aí... na moral... muito top... caraca aí... que que é isso... que que é isso... mano... o que que é... que cabeça gigante cara... que loucura... mano do céu... olha isso... olha isso... bugou tudo mano... bugou... o que que é isso... mas o que é isso... cara... que que cabeça é isso... cara... mas o que é isso... mas o que é isso... ah ué... que engraçado cara... mano... deixa eu conseguir... mano... já tô querer gravar... mano... vou gravar... mano... vou gravar... vários tempão desse vídeo aqui mano... na moral... olha isso... eu fiquei... bugado... cai em cima mano... eu vou vender... ó... mano... que isso cara... mano... tá muito bugado... olha... também essa cabeça... mano do céu... mano... socorro... socorro cara... socorro... mano... 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 para... 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 tá bugando aqui mano... não tá travando né mano... que o jogo tá bem... mano... gostei da renderização... o jogo tá muito incrível... porque vai ter várias cabeças mano... ele pode bugar o jogo né velho... e tipo... dá pra ver que o jogo tá muito bom... o jogo tá muito bom... buguei... com certeza mano... que você bugou... olha lá... tipo... do que eu tava aparecendo... tipo... tava dando bug... que eu não tô indo de vez... mano... vem de isso mano... meu deus... eu quero mostrar o mapa... vem de isso... vem de isso... vem de... vem de... vem de isso mano... buguei... não consigo parar... socorro... hehehe... meu deus... aqui ó... Robuxista... esqueci pet... mano... mano... tô bugado... tá velho... e aqui... a Fernanda vai... vai conseguir a gente... conseguir a gente não... vai fazer a gente conseguir... achar o Egg secreto... então vamos seguir aqui... vamos seguir aqui... vamos lá... vamos lá... mano... tipo... eu fiquei todo perdido... buguei... meu personagem... ele travou galera... hehehe... vamos aqui pra área secreta... velho... vamos pra área secreta... pra gente poder ver... e esse Egg secreto... velho... vamos lá... vamos lá... tô bebendo aquela velha água... galera... vamos aqui... vamos... debaixo da ponte... ae garoto... vamos seguir... vamos seguir... vamos seguir... opa... já tô olhando aqui... por debaixo já pra gente ver... vamos... vamos... boa garoto... aí eu posso subir mais rápido... olha galera... uma dica... bota a sua câmera pra dentro da água... que você vai conseguir nadar tranquilo... ó... dentro da água... dentro da água... isso... perfeito... vamos ver... vamos lá... subindo... 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 aqui entra... como assim... não vai ser aqui... estamos seguindo galera... estamos seguindo aqui... vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos ver... onde... 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 será que aqui... que que é isso... cara... que que é isso... mano... não é aqui... não é aqui... não é aqui... achei que era aqui... é lá... caraca... galera... olha isso... olha isso... olha isso... galera... que incrível... mano... olha isso... velho... mano... o Egg secreto de Robux... eu já sabia... mano... nossa... mano... até bugou o meu jogo... mano... eu vou comprar... eu disse pra ela que eu ia comprar 3 pets... mano... mas vou gastar todo o meu Robux... todo o meu Robux... que eu tenho no momento... com esse Egg... cara... vou fazer isso por ela... velho... vou fazer isso... porque o jogo é dela... velho... eu quero ver... eu vou sair do game... valeu... Fernando Games... valeu... vou fazer isso por ela galera... porque... é... me ajudou bastante... cara... me passava os codes... me dava muita dica... pra quando eu tava começando aqui no jogo... cara... aqui no... no... aqui nos desenvolvedores... cara... peguei muito... eu tenho muito amizade com ela... respeito muito... admiro demais... sou fã também... igual a vocês galera... então vou gastar todo... ele tá 9... ali tá 19... mas ele tá 9... mano... pode ser o que for... pode ser 100... pode ser 300... pode ser o que for... mano... meio que meu Robux não desse... eu comprava... pra comprar os 3... ou mais... mano... que eu pudesse... então vamos comprar aqui... vamos lá... espero que não bug... vamos lá... comprar... 18 Robux... perfeito... vamos lá... tenho 66... vamos gastar todo... mano... que eu gravei o último vídeo... que eu gastei... mano... olha isso... pet secreto... cara... que isso... não entendi... será que é de tamanho... velho... sério... cara... que que é isso... nossa... eu vou comprar tudo... com esse Robux... mano... vou comprar... todo de Robux... olha... olha... mapa... mano... não tô acreditando que é o mapa... não... eu não tô acreditando... não tô acreditando que é o mapa... galera... sério... vou até tirar um print aqui... vou tirar um print... e aí... secreto... vamos lá... vamos lá... vamos lá... print... print... perfeito... tirei a print... perfeito... vamos comprar mais... vamos comprar mais... vamos comprar mais... galera... mano... que incrível... Então galera, eu tô fazendo isso de coração Porque eu admiro, mano E vou gravar ainda, mano Muita coisa vai vir por vir aí E vou gravar ainda, mano Esse é o secretário de Robux, mano É só 9 Robux, mano Eles vão aumentar pra 18 Mesmo que aumente, tipo Vale a pena Vale a pena demais Eu tenho 12 Essa aqui eu já não posso comprar Eu acho que eu comprei Deixa eu ver quantos Ah, comprei Não sei como, mas comprei E só eu peguei o mapa Que incrível Deixa eu ver quantos é os porcentos do outro lá Vamos ver E você já sabe, né Como é que entrar aqui, né, mano 5%, os outros é 50% E eu peguei o de 5% Caraca, mano Que isso Peguei o melhorzão, velho Na moral Então galera, vamos vender aqui Pra gente ir pra outro lado E ó É... Eu usei mais de coração Porque eu quero ver esse jogo crescer Que eu vi o começo desse jogo, mano Me deu muita vontade de gravar, galera Me deu muita vontade de gravar E eu resolvi, mano Eu resolvi assim Tipo, eu não tenho muito tempo pra gravar ainda Mas eu vou ter, cara Que quando eu tiver, mano Pode ter certeza que eu vou entrar aqui de coração Vou entrar aqui com meus objetivos Tudo em mente Tudo preparado Pra melhorar vocês, velho Pra melhorar a vida de vocês, beleza Os seus jogos Que é isso É a minha meta Que eu venho melhorar vocês Pra vocês poderem me ajudar A retribuir Pra mim, cara Então muito obrigado Quem assistiu até aqui, galera Vamos ver esses pets secretos Que eu... Mano, olha isso Peguei quatro mapas secretos, mano Tipo, mas... Ah, mano É a X12 Esse é a X3 Mano, o que é? Eu vou usar Já vou ver como é que ele é Nossa, cara Olha isso Olha esse pet Olha esse pet Cara, que... Que incrível, mano Mas o que é isso, cara Que pet incrível, velho Mano, eu vou usar todos Perfeito É porque eu não tô conseguindo Mano, meu pet bugou aqui, ó Eu tô usando o Jeff Blocks Mas apareceu esse Vou usar aqui o restante Vamos usar, mano Mano, eu peguei o melhor pet Do pet secreto Ah, mano Que da hora Eu devia ter que eu pegar dos outros Porque eu ia pegar um pet diferente Olha isso Vamos ver quanto de farm agora 71 Que isso, mano É muito É muito demais Que loucura Mano, pra você tá começando Mano, é muito barato, velho É muito barato, mano Olha isso Mas eu vou bugar tudo, cara Eu vou gravar, mano Esse jogo E vou bugar tudo nesse jogo Então muito obrigado Que vocês tenham até aqui, cara Vou tirar um print É... Todos os códigos E pets E egg secreto, mano Então valeu Muito obrigado Que vocês tenham até aqui, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Desse jogo Que eu vou trazer muitos vídeos Então se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo postado E deixa o seu like, galera Deixa o seu like E ative o sininho De notificação Beleza? Eu vou indo nessa Muito obrigado Que vocês tenham até aqui Até o próximo vídeo Valeu e tchau Uhul